No domingo, os eleitores terão que escolher o prefeito, vice-prefeito e os vereadores das cidades. São muitas opções e, apesar de poder votar no partido ou legenda, eles estão preferindo apostar nos candidatos. Candidato. Por quê? É uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Ah, é a melhor do candidato mesmo. O número de vereadores pode variar de 9 a 55, dependendo do número de habitantes em um município. É o que está no artigo 29 da Constituição Federal. Mas este número pode variar dependendo da lei orgânica municipal. Em Belo Horizonte, onde há pouco mais de 2.375.000 habitantes, são 41 vereadores. No ano passado, foi feita uma reforma eleitoral no Brasil e mudou um pouco a forma como eles são eleitos. O quociente eleitoral é o número de votos válidos, incluindo os dados para candidatos ou partidos, dividido pelo número de vagas na Câmara Municipal. Em Belo Horizonte, por exemplo, existem 1.927.000 eleitores. Se a proporção de votos válidos for a mesma de 2014, quando foi de 80%, 1.500.000 pessoas devem votar no domingo. Como temos 41 cadeiras disponíveis, os partidos precisariam receber 37.608 votos para eleger cada vereador. Com a reforma eleitoral de 2015, os candidatos passaram a ter uma nota de corte. Eles precisam conquistar 10% do quociente eleitoral para ter direito a uma cadeira. Em Belo Horizonte, por exemplo, quem não conseguir 3.760 votos não pode ser eleito, independentemente do partido. Se uma coligação tiver direito a três cadeiras, mas cinco candidatos tiverem superado o quociente, os mais votados serão os eleitos. Houve essa reforma que buscou evitar o chamado puxa-voto, garantindo, portanto, que cada efetivo vereador não tenha somente votos do partido. Mas, na prática, a gente acaba gerando duas distorções muito ruins. Primeiro, a gente estimula o chamado voto fisiológico. Você vota em alguém que você conhece, alguém que você confia, sem que necessariamente essa pessoa vai conseguir cumprir o que ela prometeu para você. E a segunda, ou o segundo grande risco, é a quebra do poder dos partidos. Que pouco importa ser esse ou aquele candidato, esse ou aquele vereador, vão todos defender mais ou menos o mesmo projeto. O professor lembra que quanto maior o número de votos brancos, nulos e abstenções, menor será o quociente eleitoral. E mais fácil será para os grandes partidos elegerem seus candidatos. Então, o eleitor tem que pensar bem no que vai fazer na urna. A mudança parece grande, mas não é. Se essa regra tivesse sido aplicada na eleição passada, dessa multiplicidade, milhares de vereadores, apenas três não teriam sido eleitos. Então, a efetiva redução desse puxa-voto carregar outros vereadores vai ser, ou provavelmente vai ser, muito baixa. E os efeitos perversos, que eu acredito que vão acontecer favorecendo os grandes partidos, isso em parte vai reduzir a pluralidade, tende a favorecer a governabilidade, mas afasta a democracia, a democracia participativa, que a gente tem diversas ideias conseguindo chegar até o legislativo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.